Olá galera, começando aqui mais uma notícia no nosso canal, olha só gente, uma situação bastante constrangedora aí envolvendo o campeão Davi Brito que ganhou aí a 24ª edição do Big Brother Brasil. Bom, eu voltei muito para o Davi ser campeão, também voltei muito para o Davi ficar nos paredões aí sempre torcendo ali com muita euforia, fazendo publicações aqui e até puxando mutirão galera, para que o Davi viesse ganhar um prêmio. Agora não tenho certeza galera, se fiz a coisa certa e puxar mutirão para o Davi, ok? Porque segundo as informações que estão chegando aqui para a gente com muita frequência tem algo muito grave acontecendo aí por trás dos bastidores da vida real aqui fora do Davi porque há quem diga que muitos estão dizendo que lá dentro Davi sustentava apenas um personagem pelo menos é o que dá para a gente entender aqui, né pessoal? É que Davi estava sustentando o personagem dentro do confinamento uma situação um pouco complicada, bem complexa gente há quem diga que muitos aqui nas últimas publicações eu andei falando sobre a separação do Davi muitos estão dizendo aqui, seu mentiroso, você é mentiroso, fake news gente, cuidado com esses comentários aí você só pode falar alguma coisa galera, comentar alguma coisa, se é mentira ou não se você apurar o caso e ver que realmente é mentira mas se você não ter a noção, não ter informações concretas do que a gente falamos aqui é mentira? Então fique quento porque quando a gente, galera, fala um assunto digamos, envolvendo o famoso é porque a gente estamos por trás dos bastidores investigando, pesquisando estamos aqui atrás deles, ok? sempre atento no que sai para a gente, ok? então tudo que sai aqui em primeira mão a gente trazemos para vocês aqui então a gente, em hipótese alguma estaremos aqui inventando mentira ou fake news das pessoas famosas aí, ok? das principais polêmicas, galera agora, o Luiz Baci, né gente? que é jornalista da Record TV acabou publicando aí um vídeo, galera há quem diga que ele fala que vazou de uma pessoa bastante íntima dele, né pessoal? que entrega informações aí de que o Davi realmente teria separado da Mani Rego inclusive, galera, em algumas fotos em alguns vídeos que digo, né? a Mani Rego aparece no hotel meio que irritada na frente, né? e ela aperta o botão do elevador do elevador com bastante força, né? com bastante pressa ali querendo ir sair logo daquele ambiente, né gente? o Davi logo em seguida atrás, muito nervoso muito revoltado com o que percebemos aqui nas imagens, nos vídeos, né galera? que vem chegando para a gente então assim, pessoal houve de fato sim uma separação do Davi agora o Davi ficou tão revoltado, pessoal que fez uma live quando isso aí vazou estourou nas redes sociais e xingou literalmente detonou, galera o jornalista Luiz Baci e aqueles que estavam falando dele detonou todos os fãs que estavam falando dele aí, ok? e ele ainda afirmando que ele, galera era um preto sim mas era um preto milionário o que ninguém estava agindo de racismo com o Davi se você for observar todos nós, galera que trabalha com a mídia social com a reportagem sempre defendíamos aqui o Davi, né pessoal? sempre estávamos defendendo o Davi aqui então galera sempre estivemos sempre estávamos aqui defendendo o Davi em qualquer hipótese inclusive somos contra o racismo e o Davi trouxe essa pauta aí, galera o que não tem nada a ver que é a pauta de racismo como uma pessoa traz uma pauta de racismo se foi defendido todo reality contra o mesmo o racismo por nós que somos trazendo as notícias aqui e entretenimento então está aí uma situação bastante complicada uma decepção o que ele está querendo acusar? o jornalista de racismo? de ser racista? não galera sempre a galera aqui sempre defendeu o racismo principalmente contra ele dentro do confinamento agora ele quer jogar isso aí na cara das pessoas que defendeu ele o tempo todo ok gente? então ele diz eu sou um preto um negro milionário vocês jornalistas estão com raiva vocês jornalistas estão com raiva que eu ganho o prêmio eu sou um preto sim e milionário, galera a pauta não é a questão dele ser preto e ser milionário a pauta é que os fãs do Davi quer saber se realmente de fato ele separou da Mani Rego ou não porque a Mani Rego está afastada aí galera das redes sociais está batida muito triste e muito nervosa inclusive ela disse assim galera ela publicou um texto falando assim ó enquanto eu te dei a minha mão pra você segurar você soltou a minha mão e ainda me empurrou do penhasco então gente por que que Mani Rego iria falar isso aí gente né uma situação bastante complexa ok galera então Luiz Passi acabou soltando as informações pra gente aqui em primeira mão né pessoal dentro aí do Instagram que revoltou o Davi literalmente agora o Davi pede aí que todos parem de falar dele ok gente e inclusive aciona aí as autoridades pra que o público venha parar pra que as mídias sociais vêm parar galera ó ele tá ele tá vivendo aí num mundo fechado por quê? porque a cabeça dele né ainda tá lá dentro daquele carro dele de Uber porque agora ele ficou famoso e se ele ficou famoso é evidente que todas as mídias sociais que todos os sites da internet que todos os jornalismo do Brasil vai falar dele ele não é mais uma pessoa torna agora uma pessoa pública então assim gente ele não é mais uma pessoa que vive no anonimato ele passa a ser uma pessoa pública então todos tem o direito de falar dele querendo ou não todos tem o direito de falar dele pelo fato de se tornar uma pessoa pública ok gente então tá aí pra vocês que não entendem né ah mas tá falando do Davi se ele não quisesse que falasse dele que ele ficasse como uma pessoa né no anonimato como uma pessoa normal né um civil normal como eu como você né galera que ninguém tem o direito de falar de nós de você se alguém for falar com certeza rola processo mas como Davi se torna uma pessoa pública todo mundo pode falar dele e acabou então tá aí galera situação bastante complicada Davi tá bem revoltado com essa situação ainda mais que vazou que realmente eles se separaram né gente inclusive o advogado do Davi o pessoal que administra a carreira de Davi tava segurando pra que Mano e Rego não soltasse por agora a separação por que gente por conta da carreira dele né eles alegam que iria comprometer a carreira dele inclusive tem um documentário no Globoplay né galera tem gravação do Domingão do Faustão inclusive nessa gravação ele encontra com Mano e Rego ok gente então assim atrapalhou todo o cronograma da Globo porque a história de Davi é contada com Mano e Rego junto porque Mano e Rego ajudou o Davi todo esse tempo então o Mano e Rego tá envolvido aí nessa trajetória do Davi galera e aconteceu isso aí ok então situação bem complicada daqui a pouquinho voltamos com vocês gente com mais novidades tchau obrigado tchau